Em dezembro de 81, tu narrou a final do Flamengo e Liverpool lá no Estado Nacional de Tóquio. E uma coisa interessante, que assim, eu fui procurar saber, quando eu fui lá no evento do lançamento do documentário, o cara me perguntou qual que era a tua narração que tinha a ver com o Flamengo, que tinha me marcado. E eu respondi pra ele, cara, acho que me marcaram do Galvão, de verdade, foram com a seleção. Porque, assim, ali dá pro Galvão ser brasileiro, sabe? Na que ano você nasceu? Então, eu nasci em 85. Então, você é no... Eu não vi, mas ó, eu fui ver depois, que tem no YouTube isso daí. Então, e cara, é interessante que, sei lá, você tinha o quê? Quanto tempo de Globo ali? O Luciano do Vale era o cara, né? Eu tinha dois meses, três meses. Dois meses, cara! Não, mas os caras te colocaram pra narrar a final do Mundial? Não, não, não. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu cheguei e... Na Globo tudo é muito bem esclarecido, tá? O contrato, tudo. E eu sempre... Eu coloco como dois dos meus três mestres, o terceiro é o Pelé, o Boni e o Armando Nogueira. O Boni é o Boni. A televisão brasileira existe com a importância que existe hoje por conta do Boni, da genialidade do Boni. Sem dúvida. Cara, o Boni falou tão bem de mim no documentário, rapaz. Eu sempre soube que ele gostava de mim, mas não achei que fosse tanto assim, não, cara. Tô devendo mais ainda ao Boni. Mas o... Foi tudo muito ajustado com o Boni e com o Armando Nogueira. O Boni era o vice-presidente de operações, né? E o Armando Nogueira era o diretor do que era o jornalismo e o esporte junto. Então, foi feito um acordo, o Luciano do Vale estava lá, historicamente, e eu vinha de uma temporada de Fórmula 1 fazendo na Bandeirantes, na Band, em 1980. Primeira vitória do Nelson Piquet, disputou o título até o final, aquela coisa toda. Então, ficou acertado o seguinte, a Fórmula 1 era minha, a seleção brasileira era do Luciano do Vale e o resto era dividido. Uma pra você, uma pra mim, uma pra você, uma pra mim. Aí, eu estreei no jogo, o primeiro jogo, era como se fosse uma semifinal, mas era de grupo. Mas vai lá, vale como semifinal. Eu estreei George Wilson e Flamengo, lá, lá em cima do morro. Aí, lá é tudo alto, né? Aí, tinha um outro jogo importante, que eu não me lembro qual era, aí o Luciano fez. Aí, eu fiz o segundo, o do Maracanã. O Flamengo foi pra final. Aí, o Luciano fez o campeonato paulista, se não me engano. E aí, eu fiz o primeiro jogo da final, da Libertadores, com o Cobreloa, no Maracanã. Aí, o Luciano foi fazer o segundo. Ele foi fazer o segundo, deu um terceiro jogo. Aí, deu um terceiro jogo, ele saiu direto do Chile pra Montevidéu. Saiu de Santiago pra Montevidéu. E fez o terceiro jogo. E, a seguir, era a final do Mundial. Deu uma sorte fodida, né? O Boni e o Amanda acreditaram em mim, cara. E aí, a coisa funcionou. Funcionou assim. Tanto que, no ano seguinte, eu fiz a Fórmula 1 toda. E ele fez a Copa do Mundo, a seleção brasileira. E eu fui o segundo na Copa do Mundo de 82. E, cara, assim, hoje todo mundo sabe que tu é Flamengo. Mas, nessa época, não. Não, mas é até pouquíssimo tempo atrás. Então. Até muito pouco tempo atrás. Rapaz, eu já fui tudo. Porque, é, porque assim, jogava Palmeiras e Corinthians. Aí, o Palmeiras ganhava. Você vai mais forte com quem tá jogando melhor. Aí, o torcedor do Corinthians dizia, É, esse que lá vai palmeirense. Aí, ao contrário, é corintiano. Eu já fui Palmeiras, já fui Corinthians, já fui São Paulo. Eu já fui Santos. Eu já fui Grêmio, já fui Inter. Já fui Cruzeiro, já fui Atlético. Já fui Vasco, já fui Flamengo. Já fui Fluminense, já fui Botafogo. Eu já fui Porto Recife, já fui Bahia. Tudo. Já foi tudo. Na bronca. Era da bronca, do torcedor adversário. Entendeu? Você tá bebendo o quê? Isso daqui é um cararrilho. Tu gosta? Posso ir embora? Ah, não. Esse aqui é Jack Coke, né? Desculpa. Não, não. Tô brincando. Tô bebendo água. Então, mas assim, o meu ponto é que, porra, você teve logo no começo da narração de futebol a oportunidade de narrar o Mundial do Flamengo. Não. Foi o meu primeiro título mundial. Primeiro título mundial. Eu tinha começado na Rádio Gazeta, era comentarista. Na TV Gazeta eu fazia tênis, essas coisas. Aí eu tive uma passagem meteórica pela Record, mas aí me surgiu a oportunidade da Bandeirantes. Eu ia pra Bandeirantes para ser comentarista de rádio. E aí depois mudou, quando se formou a Rede Bandeirantes, pra ser narrador de televisão. Então eu comecei a narrar em televisão, eu comecei a trabalhar em 74, comecei a narrar em 77. E fiquei até 81, até o fim de setembro, outubro de 81, na Band. Já tinha... Nesse meio eu fiz. Fiz Seleção Brasileira, fiz Copa do Mundo, de 74 no Brasil ainda, mas de 78 na Argentina. Fiz jogo do Brasil, mas... Título mundial, que eu perdi a conta de quantos eu narrei, entre automobilismo, entre clubes, entre Seleção Brasileira, e voleibol, e tudo, e basquete, e natação, e até de tudo, né? Mas o primeiro título mundial que eu narrei foi o chocolate em cima do Liverpool, 3 a 0, com dois gols do Nunes e um do Adílio. E como é que foi aqui, cara? Ah, mas ali, ali, cara, eu tava... É claro que eu tava nervoso, cara, porque, pô, essa responsabilidade, né? Sabia que a nação tava toda ligada. ubers, ai, a ai, ai,